Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Eu estou tendo muitos problemas, é um grande desafio a gente correr atrás de toda essa questão, não é tão simples quanto parece, até porque eu estou fazendo todo um trabalho gráfico e estou indo atrás de plataformas, por exemplo, eu tive muito problema com a questão de camisetas, porque um dos prêmios que eu gostaria de dar para vocês são as camisetas. Eu entrei em contato com diversos sites e apenas um site me respondeu, eu não sei o que acontece, eu pedi orçamentos de 10, 20, 70 camisetas e teve algumas que simplesmente não se interessaram, não me responderam, eu não sei o que acontece, eu acho que eles não querem ganhar dinheiro, eu não sei. De toda forma, eu tive que correr atrás de uma solução, porque a parte de camiseta também complica por causa da questão de frete, e depois de muito pesquisar eu acabei encontrando uma boa solução para essa situação. Outra questão também era a escolha de plataforma, eu tenho algumas opções de plataforma, como o Kikante, Catarse, Vaquinha ou Internacional, sei lá, o Kickstarter, o Indiegogo, tem várias opções, né? Só que nenhuma delas ia se ajustar para o que eu precisava, primeiro porque essas plataformas, elas pedem uma quantidade um pouquinho elevada, tá? De porcentagem em cima dos lucros, tá? Então, parte do que eu receberia de doações iriam para eles, já que eles estão cedendo toda a plataforma, toda a questão, né? Então, isso também me forçou um pouco a procurar uma solução, e a solução que eu encontrei foi o PagSeguro da UOL, né? Então, eu vou estar utilizando o PagSeguro aliado ao Google Forms, que é os formulários da Google, então eu vou receber pedidos via Google Forms, vou enviar pagamentos via PagSeguro, porque é uma porcentagem menor, tá? Para vocês terem uma ideia, agirem em torno de 7% mais ou menos a diferença, e quanto mais dinheiro eu arrecadar, né? Melhor, né? Para a gente poder comprar o melhor equipamento e trazer melhores vídeos para vocês aqui no canal. Sobre isso, tá? Sobre essa questão, sobre essa minha decisão de não utilizar essas plataformas e fazer tudo, eu vou fazer tudo através do blog, tá? Não falei ainda, mas vou fazer isso tudo através do blog do Press K2Play. Porém, na postagem que eu vou fazer sobre essa questão de arrecadação, eu vou dar mais detalhes sobre essa minha decisão, tá? De não trabalhar com esses tipos de plataformas, tem vários motivos a mais, e vai ficar tudo mais bem explicadinho em texto para vocês. Quando lançar a página da campanha, eu estou trabalhando na página agora, ela está quase concluída, eu acredito que até o dia 1º, terça-feira, 1º de setembro, a gente consegue estar lançando essa campanha para vocês estarem participando, né? Quem puder participar, participa com as doações, mas quem não puder participar com doações, pode participar de outras formas também, e vocês vão poder ver por lá. Vai ficar bem legal, tô caprichando bastante. Então, a intenção desse vídeo era basicamente só dar um parecer do que está acontecendo, já que faz tempo que eu não falo com vocês sobre essa questão. Tá me dando bastante trabalho, eu tô tendo que pesquisar códigos de HTML para poder incrementar a página, porque eu vou fazer a campanha no blog, né? Vou fazer a campanha, a página da campanha ficará no blog, e o processamento de valores, né? Vai ficar pelo UolPagSeguro. Então vai ser uma combinação bem bacana, vai me dar mais trabalho, mas não tem problema não. O importante é que a gente consiga arrecadar o recurso necessário para a gente conseguir comprar uma placa de vídeo nova e talvez outros equipamentos. Vocês vão ver lá quando eu lançar a campanha. Uma outra coisa que vale a pena a gente falar é que, infelizmente, o meu headset, que eu gostava tanto ali, quebrou, espatifou o espaço, tá? Ele já estava com um problema que meu headset não estava funcionando de um lado, né? E eu tinha que ficar puçando no fio para ver se ele voltava a funcionar, voltava às vezes. E aí, de repente, a haste de plástico simplesmente quebrou. Então, tipo, imagina o headset assim, placa, quebrou um lado. Não tem o que fazer. Eu vou mostrar para vocês o headset, tá? Num outro vídeo, porque eu corri atrás de um novo equipamento, mais profissional, tá? Já que eu trabalho com música também, eu não posso ficar utilizando esses headsets mais humildes. Eu preciso de um equipamento realmente profissional para poder ir trabalhando com isso. E mais sobre esse assunto eu vou trazer para vocês num vídeo que virá muito em breve no canal. Por fim, eu só queria dizer também que eu tentei diversas vezes firmar parcerias com algumas empresas, algumas lojas de eletrônicos conhecidas, tá? Da internet, algumas páginas também conhecidas. Mas, infelizmente, também ninguém me respondeu. Ninguém me deu atenção. Ninguém me quer, meu Deus! Na verdade, alguns responderam, falaram que não estão em condições de fazer campanha, não estão em condições de patrocinar. E isso porque eu mandei um e-mail para as lojas pedindo desconto, tá? Eu pedi desconto nas placas, para quê? Para que as metas de arrecadação sejam menores, né? E, infelizmente, ninguém quis sequer me dar um desconto, né? Com exceção na parte de equipamento de áudio, né? Que eu vou estar falando com vocês, mas isso daí não tem... É a parte da campanha. Não tem nada a ver com a campanha e mais informações virão mais para frente. Mas, eu tentei, tá, galera? Eu tentei, eu tentei me comunicar com a galera. Eu só fui atrás de lojas que eu confio também, lojas relevantes, que teriam o equipamento que eu preciso, né? E, infelizmente, nenhuma delas me respondeu da forma que eu gostaria. Então, caralho, é isso mesmo! E eu acho que é basicamente isso aí, galera. Eu acabei me prologando um pouco. Eu acho que eu deixei o assunto um pouco confuso também em alguns pontos. Mas, vai estar tudo explicado bonitinho na página da campanha, tá? Vão ter várias informações lá e cada pergunta que for surgindo eu vou respondendo. Vou tentar dar aí o máximo de atenção para vocês para a gente fazer aí uma campanha bem legal, bem divertida. Que seja uma experiência especial para todos. Não só para mim, como para vocês também, certo? Então, é isso aí, galera. Muito obrigado a todos que acompanharam este vídeo. Mais uma vez, o Lucan aqui mostrando o rosto e assustando vocês. Um forte abraço e fui! Valeu!